Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... É uma situação, sem dúvida nenhuma, desconfortável, né? Eu acho que o América tem uma equipe relativamente boa, não é uma equipe excepcional, não é muito boa, tem bons jogadores, o grupo tem bons jogadores, eu conheço. Alguns jogadores que já trabalharam comigo, é o caso do Flávio, o goleiro, que trabalhou comigo no Atlético, trabalhou no Vasco também, o Flávio. Nós temos aí o Gabriel, que trabalhou comigo no Fluminense, o Fabrício, que trabalhou no Atlético, o Fabrício, o Quiatinho também. E conheço outros jogadores aí, pelo fato de a gente já estar há muito tempo na estrada, né? Pelo fato de ter se defrontado com eles, dirigindo outros times que enfrentaram aí esses jogadores. Eu acho que tem alguns bons jogadores, e tem jogadores também de qualidade baixa, ou em qualquer clube do futebol brasileiro. O Corinthians, que está em vigorante a competição, tem bons jogadores, mas tem jogadores de baixa qualidade técnica também. E assim acontece com o Flamengo, que está bem, que está em segundo, Palmeiras.